Você está querendo emagrecer, quer mudar de vida, melhorar seus hábitos, ter mais disciplina? Então eu ia gravar um treino agora, mas antes eu vou te dar uma dica. Muitas pessoas têm dificuldade com disciplina, todo mundo na verdade tem. Quando a gente traça um objetivo, nós precisamos ter disciplina para poder alcançar determinada método, determinado objetivo. E provavelmente uma coisa que você pode estar tendo dificuldade é o emagrecimento, criar hábitos saudáveis para se emagrecer. Então disciplina, ter disciplina é você ser obrigado a fazer uma coisa que você não está com vontade de fazer. Isso é a disciplina. Você fazer coisa que você não tem vontade de fazer, mas você tem que fazer. Se você quer atingir determinado objetivo, você tem que fazer. Isso é a disciplina. Você fazer. Você pode se achar uma pessoa completamente indisciplinada, mas na verdade, durante toda a sua trajetória, você teve vários momentos de disciplina, várias temporadas, vários anos de disciplina. Veja, quando você estudava, você tinha o horário para ir no colégio, tinha o horário para ir na faculdade, tinha que estudar, não é isso? Então essa era uma disciplina que você condicionou e ela é completamente treinável. A gente precisa treinar para ter disciplina. Hoje eu vou mostrar como você vai começar a treinar essa disciplina para realmente você adaptar na sua rotina e conseguir atingir os seus objetivos. A primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever em meu canal, tá bom? Se inscreve no meu canal, curte o vídeo. Eu posto diariamente vídeos para te ajudar a seguir numa rotina saudável, para atingir o seu objetivo no emagrecimento. Então, se inscreve aí no meu canal, curte o vídeo, compartilhe aí com seus amigos, eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Então, para a gente começar a condicionar, treinar a nossa disciplina, a gente precisa buscar fatores externos que vão nos ajudar a seguir nesse caminho. Fatores externos, porque quando a gente só coloca na cabeça, às vezes não dá certo. E se até hoje você não conseguiu emagrecer, é porque provavelmente não deu certo mesmo. Nessa rotina que a gente está hoje, o nosso cérebro está em constância, tá bom? Está em constância, ele está acomodado. Então, imagine, hoje talvez você se sinta uma pessoa aprisionada pelo comodismo. Quer escapar, mas não consegue sair de uma zona de conforto, né? É porque o seu cérebro, ele se acostumou com a constância dos seus hábitos, da sua rotina. Quando você traça novos objetivos, você precisa condicionar novas disciplinas, novos hábitos. Então, o seu cérebro, ele vira uma bagunça, tá? Ele quer entender o que está acontecendo, o que mudou essa constância dele. E ele vai fazer de tudo para que isso volte ao normal, tá? E você lutar contra isso é muito difícil, tá? Talvez é um fator que fez com que você até hoje não atingisse o corpo ou a rotina, os hábitos que você queria ter, tá? E para isso a gente tem que adquirir fatores externos para nos ajudar. Um fator externo é você ter consciência de que o exercício físico é o fator mais fácil para você conseguir atingir o seu objetivo, tá? No emagrecimento ou numa qualidade de vida melhor. O exercício físico é uma coisa que é mensurável. Você consegue fazer 10 agachamentos, 10 elevações de braço, tá? 10 polichinelos, uma série de 20 polichinelos, mas você resistir a um bolo que está na geladeira, resistir a um chocolate que está no armário, é muito mais difícil, né? Claro que com o tempo você vai adquirir essa disciplina, mas para começar a gente tem que recorrer ao mais fácil, né? Então o fator externo que você vai fazer a partir de hoje, tá? Se você realmente quer emagrecer, você tem que começar e o jeito para você começar é esse. Coloca seu celular para despertar 10 minutos mais cedo com o propósito de fazer uma série de exercícios físicos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você me seguir durante esses exercícios que você vai fazer de manhã. São exercícios simples, muito fáceis de fazer, tá? Então você vai conseguir fazer logo pela manhã, logo que você acordar. Então programa o seu celular para despertar 10 minutos mais cedo para você fazer a sequência de exercícios que eu deixei na descrição do vídeo, tá? Coisa rápida, coisa de 7 minutos, 5 minutinhos aí você já vai fazer essa série, tá? Ah, mas eu já acordo uma hora mais cedo, então eu não preciso colocar meu celular para despertar 10 minutos antes. Você precisa colocar seu celular para despertar 10 minutos antes porque é o propósito que você tem, tá? Então enquanto o seu celular despertar 10 minutos antes, você vai informar o seu cérebro que é com o propósito de mudar de vida, com o propósito de emagrecer, de ter um dia de sucesso rumo ao seu objetivo, né? Então coloque seu celular 10 minutos mais cedo e programe para que ele faça isso durante 7 dias consecutivos, tá? Então durante, no mínimo, 7 dias você vai acordar 10 minutos mais cedo e realizar os exercícios que eu deixei na descrição desse vídeo, tá? E depois, na sua rede social, você vai marcar 2 amigos, 2 amigas, informando que você vai fazer o desafio. Então você pode cumprir o primeiro dia de desafio e marcar 2 amigos falando que durante 7 dias consecutivos você vai realizar esse exercício, tá bom? Esse é o segundo fator externo que você vai utilizar a seu favor, tá? Condicionando a sua disciplina. Por quê? Quando você chama alguém e informa as outras pessoas que você vai fazer algo, aumenta a sua cobrança com você, porque você fica pensando no que os outros vão pensar, não é isso? Então se você faz quieto, você pode se sabotar e parar de fazer no meio do caminho e pronto, acabou, encerrou. Não, você vai marcar a maior quantidade de amigos que você conseguir, por quê? Vai ser a maior cobrança que você tem. E quando você treinar, quando você realizar essa tarefa, você vai marcar eles informando que você treinou, tá? Então, a primeira coisa, coloca seu celular pra despertar 10 minutos mais cedo pra realizar esses exercícios que estão na descrição do vídeo, tá? Segunda coisa, marque a maior quantidade de amigos que você puder, informando que você vai começar esse desafio, tá? Esse é o segundo fator. Terceiro fator, toda vez que você fizer o desafio, você vai marcar esses amigos, tá? É o terceiro fator, porque toda vez que você fizer o exercício, você marcar, você vai informar todo mundo que você fez o desafio e que você realmente tá firme e tá disposto, tá disposta a mudar, né? E quando você não fizer esse exercício, vai vir uma cobrança na sua cabeça de que eles vão achar que eu fracassei nesse desafio e que mais uma vez eu não vou conseguir. Então, esse fator externo, essa cobrança que vai vir externa de você vai te conduzir a realizar essa tarefa, a realizar esse desafio, tá? Então, vai te forçar a fazer, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que você tenha preguiça, você vai pensar que as pessoas vão achar que mais uma vez você falou que ia fazer e não fez. Vai falar, nossa, ele só fala mesmo, não consegue mesmo. Ou alguma pessoa que tava realmente querendo te apoiando e você vai decepcionar essa pessoa que estava só que te acompanhando ali. Então, toda vez que você fizer, você posta também como fator externo pra te motivar a condicionar a sua disciplina, tá bom? Então, faça esses três fatores. Eu tenho certeza que vai ser um início de uma nova trajetória na sua vida, tá? De repente, hoje você tem um corpo que você não se sente bem, tá? Tem uma rotina que você não se sente bem. Às vezes você quer mudar e merece mudar. Às vezes você não merece essa rotina e não tem força pra sair. Então, começa agora, tá bom? Começa hoje, começa agora já colocando, já programando o seu celular pra despertar 10 minutos mais cedo, tá bom? Já dá uma olhada aí no treino que eu quero que você faça de manhã. Por mais que você já treine, por mais que você já vá à academia, por mais que você já corra, que faça a caminhada, programa o seu celular pra despertar 10 minutos mais cedo com o propósito de condicionar a sua disciplina, tá bom? Se o meu vídeo fez bem pra você, se inscreve no meu canal, curte o vídeo e compartilha com seus amigos, tá bom? E toda vez que você treinar, fizer o exercício, me marca, tá bom? Pra eu saber o que você tá fazendo. Valeu? Um grande abraço. Tchau, tchau!